É o Gabe que tá na casa Amarra essas notas no bolo porque fica mais fácil de transportar Amarra esse gelo no pulso porque fica fácil de identificar Você é quebrado, você é um broco, sua correntinha é tudo latão Eu que sei de moda, minha cara te assusta, você não passa de um cuzão Então foca no cash, foco no malote É fogo no cash, foco no pacote Ela mama tão bem, parece que eu tô em um carro é 300 por hora Ela quer viver uma aventura por isso que o apelido dela é de dó Esse cara somente que ganha dinheiro com tigre mas ele é menino Inveje a minha vida, é o meu lifestyle e o porquê que eu tô rico novinho É rolê de ronda, é flash na cara, eu grito fuck the police É vida de boy e a cara de noia, mas isso foi ela que disse De minha banca, mantenho meus manos e hoje tem nigga em Paris Se quer ter meu hype, manda DM e o comprovante do Pix Eu não mando rima clichê que cê sabe que o mundo só tem rima igual Mantenho meu foco na letra, quem sabe esse é o diferencial Se um dia eu ande RPM pagar, eu fujo e compro um parafalo Eu conto dinheiro no carro, enquanto uma mina faz sexo orar Dentro do carro com mais uma bitch, sem satisfazer seu fetiche Na minha banca tem que ser ladrão, todos eles tão de traquiçante Então foca no cash, foco no malote É fogo no hash, foco no pacote Ela mama tão bem, parece que eu tô em um carro é 300 por hora Ela quer viver uma aventura, por isso que o apelido dela é de droga Esse cara somente que ganha dinheiro com tigre, mas ele é menino Investe a minha vida, é o meu lifestyle e o porquê que eu tô rico novinho É rolê de ronda, é flash na cara, eu grito fuck the police É vida de boy e a cara de noia, mas isso foi ela que disse Curtiu minha banca, mantenho meus manos e hoje tem nigga em Paris Se quer ter meu hype, manda DM e o comprovante do Pix Ela mama tão bem, parece que eu tô em um carro é 300 por hora Ela quer viver uma aventura, por isso que o apelido dela é de droga Esse cara somente que ganha dinheiro com tigre, mas ele é menino Investe a minha vida, é o meu lifestyle e o porquê que eu tô rico novinho É rolê de ronda, é flash na cara, eu grito fuck the police É vida de boy e a cara de noia, mas isso foi ela que disse Cultivo minha banca, mantenho meus manos e hoje tem nigga em Paris Se quer ter meu hype, manda DM e o comprovante do Pix